André, o Atlético dos times aqui da capital e também de outros times do Brasil foi um dos que menos teve um período de descanso, né? O Atlético teve apenas quatro dias. Como é que vocês, jogadores, viram esse período curto que o Atlético deu pra vocês nessa paralisação da Copa América? Boa tarde. Boa tarde. Olha, a gente se adaptou muito bem a isso, porque a gente já tá acostumado a isso. Quem está no Atlético há muito tempo, que nem eu no meu caso, eu já estou acostumado a isso. E isso é bom. A gente sabe que pode ter um ganho lá na frente bastante. E o Atlético terminou aí essa primeira etapa da Série B sem ter um trio de ataque definido como titular, né? O Wagner Lopes fez alguns testes, Gustamand, Gilcinho, você. Você acredita que esse período de treinamento também é um período que você, que vinha na reserva, pode aproveitar pra quem sabe retornar pra Série B como titular? Olha, eu me cobro bastante, né? Todos querem jogar, eu... Só um minuto. Você já cortou o áudio aqui. Fala, por favor. Oi, 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 oi. Repete a pergunta, por favor. Pode repetir? Pode repetir? Se você pode aproveitar este período, né, de treinamentos pra quem sabe buscar a sua vaga de titular? Sim, sim. Eu, como todos, querem jogar. Eu não sou diferente. E com essa parada aí é uma... É uma... É uma tática boa pra gente que vem sendo suplente. Sem dúvida nenhuma. Vou dar meu máximo, vou dar meu melhor. Eu sei que estou devendo bastante pro torcedor atleticano. Até pra equipe também, que eu sempre ajudei. Eu sei que essa parada aí vai me ajudar bastante. Sem dúvida nenhuma. A gente quer ser titular, mas a gente vem dando conta do recado ali na frente, o Jarro. Tem vários ali que estão entrando, estão entrando bem. Então, é só mais uma motivação a mais com essa parada pra gente tentar ganhar essa vaga, sim. E você fez o alto crítico, que é bacana, né? Falou assim, estou devendo. A gente lembra da final, você botou o Gilson na cara do gol, o gol do título. E depois, acho que faltou um pouco dessa sequência. Que dívida é essa, assim, na tua avaliação? Não é a questão física. A gente vê que você entra, você coce, você não perdeu a velocidade, você se movimenta. Tá faltando o que, dívida, da tua análise pra, vamos dizer, pagar essa dívida? Então, como eu falei, né? Eu sei que falta um pouco mais do André Luiz. Acho que não é falta de vontade. Acho que é mais confiança da bola estar entrando. Se a bola entrar, acho que vai fluir naturalmente, vai ser melhor. As coisas vão encaminhar melhor. Mas eu acho que, sem dúvida, com essa parada, vai me ajudar bastante. Vou dar meu melhor nos treinos, como venho andando sempre. E, sem dúvida, vai voltar a confiança muito grande em mim. Seu jogador experiente, a Natália falou da questão do rodízio. Esse tempo eu fiz um levantamento, praticamente todos os jogos o Wagner mudou os atacantes. Dá uma média de quase três substituições de ataque. Acho que num outro jogo, que ele trocou meia. Pra vocês, jogadores, isso é tranquilo? O jogador de futebol lida bem com essa questão? Já que a gente vê rodízio em basquete, vôlei, handball. Mas no futebol, muitas vezes, não é bem aceito. Como é que você vê a questão do rodízio? Ou pra vocês, existe titular em reserva? Olha, pelo menos no Atlético, isso está dando muito certo, né? Porque a gente é um dos melhores ataques da competição. E esse rodízio está dando certo. Não falando que não encaixou nenhum atacante ainda ali junto na frente, mas isso quer dizer que a gente está dando certo isso. Então, o Wagner está sabendo muito bem mexer as peças. E está dando certo. E se for preciso manter assim até o final, isso vai ser bom. Porque a gente está tendo uma média muito boa de gols por jogos. Então, a gente mantendo isso, com certeza, vamos terminar bem. André, boa tarde. Como trouxe a informação pra nós, que é o setor que mais existe mudança pelo técnico Wagner Lopes. E você tem entrada em várias partidas com a camisa do Atlético. O que a equipe ganha com a sua entrada? Olha, sempre fiz isso desde quando eu cheguei no ano passado. Desde quando, às vezes, eu fico de suplente, eu entro nas partidas e venho ajudando a equipe. Muitas vezes, muitos jogos. Eu acho que quando eu entro, eu ganho experiência, né? Muitas vezes a gente ganha experiência, ganha velocidade. A gente sabe, o Wagner está sabendo lidar muito bem com isso. Então, eu acho que a gente está tendo um ganho muito grande sobre isso. Às vezes, pega o adversário mais cansado também. Eu sou um jogador veloz, de velocidade. Então, a gente está fazendo muita diferença com isso, todos os jogos. E jogador gosta de jogar. Essa coisa de treinar é meio complicado. Como segurar essa ansiedade? Porque faltam muitos dias ainda pra voltar, jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E o que é mais difícil? Segurar a ansiedade ou os treinos físicos do dia a dia? Porque a gente vê ali que o Jorge Soter pega muito pesado com vocês. É, que nem eu falei. A gente, todos querem jogar. Eu não sou diferente. Estou muito bem preparado. E com essa parada com a Copa América vai me ajudar muito. Vai ajudar a todos, na verdade. E ainda mais a gente que está um tempo a mais de treino. Então, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a gente a ter um ganho maior pra ter essa briga lá na frente de titularidade. E o primeiro jogo após essa paralisação da Copa América já é de cara um clássico. E contra o Vila Nova, que no Campeonato Goiano foram jogos bastante disputados, com confusão. Como é que está a cabeça de vocês pra este reencontro com o Vila Nova? Verdade, é um clássico. A gente sabe da importância que tem um clássico aqui em Goiânia. E o Vila Nova não é diferente. Até porque no último confronto teve um desentendimento de ambas as equipes. E não ficou legal pro clássico isso. Mas a gente está com a cabeça boa. A gente vem fazendo um excelente campeonato. A gente vai... O jogo vai ser em casa. Então, temos ciência que temos que manter o que a gente vem fazendo. André, você citou aí a questão também dos gols, né? Já são 51 gols na temporada. Juntando os times da Série B, é o melhor ataque em todas as competições somadas, né? E a gente viu nos dois últimos jogos o Atlético ganhando de 1 a 0, entre aspas, sofrendo um pouco pra segurar o resultado. Quer dizer, méritos pra defesa. A gente vai ver nessa volta um Atlético com esse perfil de saber segurar resultado, marcador, pegador mais atrás? Ou você acha que esse ataque que tem feito tantos gols vai fazer a diferença, vai deslanchar? Olha, o ano passado a gente sofreu muito com a defesa, né? Que nem foi falado. Todos nós sabemos que tínhamos que melhorar. Até porque a gente foi um dos melhores ataques da competição. E esse ano não está sendo diferente. Estamos fazendo os gols. E o que vem fazendo a diferença agora é a defesa. Que estamos defendendo bem. Não só a defesa, são todos, né? Até porque a gente começa de lá da frente a marcar. E a gente precisava ter esse balanço. Então, estamos conseguindo ter esse balanço de defesa e ataque agora. Então, a gente... E também está sabendo segurar os resultados. Isso é importante. Até porque é um time mais experiente agora, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença lá na frente.